Agora o Campeonato Paulista, em Jundiaí jogaram Paulista e Palmeiras, Andriotti derrubando o Joãozinho na área, pênalti pro Palmeiras, Márcio bateu e fez, 1 a 0, Verdão. No segundo tempo o Paulo Roberto desviou a bola com a mão, você viu? É, foi difícil ver, mas foi pênalti mesmo. Agora pro Paulista, Renato bateu e definiu, Paulista 1, Palmeiras 1.